Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou trazer pra vocês hoje um tecidinho. Vou bordar esse tema aqui em homenagem ao dia dos namorados, né? E aqui é um tecido de brim. Então, como eu não tinha bordado no brim ainda, então eu quero fazer esse teste, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa, vou preparar as linhas no suporte e vou dar início ao bordar.